O meu objetivo é virar o campeão mundial de Pixelmon E pra isso acontecer, primeiramente eu vou ter que virar o campeão regional de Pixelmon também O problema é que pra virar um campeão regional eu vou precisar ganhar vários torneios E até agora, eu só ganhei um E é por isso que eu já tô me inscrevendo no próximo torneio, que é o torneio das cores Ai cara, tá Esse aqui é o velho torneio das cores, onde eu tenho que capturar 6 pokémons Com os tipos aleatórios que saem desse torteador aqui E sinceramente, esse é um dos únicos torneios que eu não tenho sorte Eu não sei se eu tenho algum problema com as cores, mas eu nunca lembro de pokémons bons de cada cor E, organizador, você sabe por que eu tô aqui, né? Você vai se inscrever? É óbvio que sim, cara Então, já posso sochar minha primeira cor? Vai lá, né? Então vamos lá, cara Uma cor boa, por favor Tá, isso aqui é o verde caro ou o verde limão Só uma cor que eu não lembro de muitos pokémons bons com essa cor aqui Mas não custa nada a gente tentar procurar Tipo, a cor verde tem pokémons bons sim De cabeça, eu tô lembrando do Septaio Também tem o Saiglisa E de lendário tem o Virizium Não, não, não Eu acho que eu já tô brincando Mas eu acho que não é uma ideia tão ruim assim essa cor Até porque O meu time pokémons só pode ter um lendário E eu tenho que pensar muito bem qual vai ser E pensando nisso, eu acho que eu já tenho a ideia perfeita do pokémon dessa cor E vai ser o inicial E dica, não é o Septaio E se você pensou no Esprigatito, você tava mais do que certo Dá pra gente ver que ele é verde claro Ou... É um verde bem clarinho na realidade Mas é óbvio que ele vai ser o pokémon que a gente captura Eu sei, eu sei O Esprigatito não parece ser aquele pokémon insanamente forte Mas a evolução dele, a minha oscarada É incrivelmente forte É por isso que eu vou capturar ele O problema é que o meu gachampo tá nocauteado Então a gente vai ter que capturar ele do jeito meio antigo, sabe? Tipo, eu vou ter que lançar a pokébola de longe E ter bastante sorte E ó, foi de primeira Boa! E com isso, o nosso gatito tá aqui Que vai ser o meu pokémon da cor verde Ia ser legal se eu conseguisse já evoluir esse carinha Mas a evolução eu posso fazer um pouco depois Já dá pra me ir atrás do próximo pokémon da próxima cor E tomara que seja uma cor vermelha Porque aí eu consigo cobrir a fraqueza da cor vermelha Com a cor verde Exatamente E pra gente descobrir isso Eu já tenho que voltar aqui E organizador, já pode registrar meu pokémon aí Vai ser uma minha oscarada Como é isso, Esprigatito? Eu sei, eu sei, eu sei Eu vou evoluir ele depois Pode colocar aqui uma minha oscarada E eu já quero descobrir qual vai ser a próxima cor que eu vou conseguir Sendo bem sincero A cor ideal pra gente conseguir agora seria vermelho ou branco Eu acho que essas duas vai ser muito bom também Então já bora chegar aqui e bativar E é a cor amarela Ó, organizador, a cor que veio foi a amarela Eu já vou buscar algum pokémon com essa cor É, pessoal, essa cor aqui não vai ser muito fácil Eu não lembro de muitos pokémons amarelo que sejam realmente bons pra um torneio Eu sei que tem pokémons como o Zeraora e o Pikachu Mas pokémons realmente bons da cor amarela Eu acho que é um pouco difícil Principalmente se tratando de novos pokémons Que é o que eu tô focando Mas eu acho que cedo ou tarde não vai ter como eu capturar só pokémons novos Eu vou ter que recorrer pros antigos E pra conseguir o meu pokémon amarelo Eu vim na mina de ouro Porque eu tive uma ideia de um pokémon da nova geração pra ser dessa cor O problema é que pra gente conseguir ele Eu vou precisar de bastante ouro Literalmente muito ouro, pessoal Porque digamos que esse é um pokémon que gosta de coisas valiosas E quando o negócio é valioso Não existe nada mais valioso do que o ouro Quer dizer, acho que diamante Mas ele é peito de ouro Então acho que vocês já sabem Literalmente o ouro tá até no nome dele pra vocês terem ideia Então vamos pegar bastante ouro aqui na caverna E pronto Eu acho que isso aqui é o suficiente A gente só vai precisar esquentar isso aqui tudo E depois de pedir ajuda pros Charizard A gente tá com tudo 43 ouros Eu vou precisar fazer uma armadilha pra conseguir esse pokémon Porque naturalmente ele é bem difícil de achar Então esse ourozinho aqui vai virar uma baita de uma isca Eu só vou precisar transformar tudo isso em bloco E com esses 4 blocos eu acho que é o suficiente Eu sei que esses danadinhos gostam de se esconder aqui em cima das montanhas Então é por isso que eu vou fazer a armadilha aqui Basicamente eu vou colocar 4 blocos de ouro no chão E colocar os meus ouros aqui embaixo Desse jeito Agora é só a gente ficar de longe E ficar esperando esse carinha aparecer Se der certo daqui a alguns minutos Vai ter um pokémon ali no meio Tomara que dê certo cara Porque esse pokémon é bem forte E olha só pessoal Parece que a nossa ideia não deu certo não cara Deu super certo mano O Goldengo aqui Era exatamente esse carinha que a gente tava procurando Já vamos tentar capturar ele na base da Ultra Ball mesmo Apesar que eu também poderia lançar uma Quick Mas caraca velho Deu certo esse plano Apesar de eu ter gastado muito ouro pra conseguir esse pokémon Não importa Mesmo assim a gente já conseguiu ele E ó Agora foi Deu um crítico E sim 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 Esse pokémon é muito forte E é por isso que ele foi escolhido Pra ser meu pokémon da cor amarela Então já bora chegar aqui Pra registrar o meu pokémon da cor amarela E o organizador É um Goldengo Gol o que? Goldengo É um pokémon Ele é um pokémon Eu não tenho muito o que falar Você tá inventando isso aí né Cara isso aqui é um pokémon que existe Por isso que eu capturei né Então eu acho que não tem o que você falar Então tá né Eu vou colocar aqui Beleza Então já bora descobrir com a minha próxima cor E pensando no Goldengo Que tem fraqueza A Dark E no Esprigatito Que vai ter a fraqueza Prada Eu acho que um bom tipo pra mim agora Quer dizer Tipo não É cor né cara Eu ainda tô confundindo com o último torneio Então sei lá cara Eu acho que a cor vermelha Ia ser muito boa agora Já que a gente precisa dela Pra proteger tanto o Goldengo Quanto o Esprigatito Então vamos ver Com um pouco de sorte A gente consegue a cor laranja Ah não é tá tão ruim não O organizador A minha cor foi a laranja E pensando nisso pessoal Não tá ruim não Uma das cores mais próximas do vermelho É o laranja Então não tem como a gente reclamar De muita coisa não Até porque Da cor laranja Eu acho que tem uma resposta Que é muito fácil Que é o Charizard O Charizard O Charizard além de ser um Pokémon muito bom Também me dá uma imunidade E sim pessoal Se você pode ter uma imunidade Você tem que ter uma imunidade É basicamente isso E atualmente eu tenho uma imunidade Que é no meu Goldengo Quer dizer Três Porque ele também é fantasma Ao tipo lutador Normal E veneno Com o Charizard Eu também ia ter imunidade Ao tipo ground Mas aí eu pensei Será que o Charizard é a melhor opção? E o substituto pro Charizard Vai ser esse Pokémon Que tá na minha frente Não Não é você Nem a laranja O Pokémon certo É o Palme Eu sei Eu sei Eu sei Eu acabei de falar Que é muito bom Eu ter uma imunidade Mas aí que tá Eu vou ter uma imunidade Com o Palme Vocês só não sabem ainda Primeiro a gente vai ter que Capturar esse carinha aqui Porque ele vai ser O meu Pokémon laranja E é É um Pokémon laranja Que é do tipo elétrico O que era pra ter sido Meu Pokémon amarelo Porque é muito mais parecido Com a cor elétrica Mas Entenderam né E porque agora O Palme não pode ter a habilidade certa Mas quando ele tiver Ele vai conseguir Uma imunidade muito boa pra gente E que é algo que vai me ajudar Muito futuramente Inclusive Eu acho que já passou da hora Da gente evoluir Tanto o Palme Quanto o Esprigatito Desses dois jeitos aqui Eles não vão servir pra nada E pra isso acontecer Eu vou ter que vir No meu baú reserva E pegar algumas X-Fi e Candy XL Que a gente vai usar Todas delas Pra evoluir esses dois carinhas Um deles vai virar Uma meia oscarada E o outro vai virar O Palme Só que maior Sim Não tem muito sentido não Então primeiro O Esprigatito vai evoluir Primeiro pra Floragato E o Floragato Não é um Pokémon bom Eu não vou mentir não Mas quando ele evolui Pra meia oscarada Aí o negócio vai mudar Desse jeito aqui Ele inclusive Aprende um ataque Muito bom Que é o Flamertrick E é Esse aqui é meu Pokémon Verde evoluído Mas agora Tá na vez Do meu Pokémon Laranja A parte ruim É que pro Palme evoluir Eu vou precisar andar Pra caramba com ele Quer dizer Eu não sei se é o Palme Ou se é o Palmo É porque é meio difícil De identificar se essa é a primeira A segunda Ou se é a terceira evolução A única coisa que eu sei Da terceira evolução É que ele fica em pé De resto eu não sei nada Eu acho que essa aqui Na realidade é a segunda evolução Então agora É pra ele ficar Meio que em dois pés Né? É exatamente isso Olha só Perfeito Ele virou um Palmo A questão é se o Palmo Já é a última evolução Porque eu sei que tem mais uma O posto tá errado Mas eu acho que não Eu acho que é só essa evolução Né? Ou será que ele ainda Vai virar um Palmo É verdade Ele vira Palme Pra Palmo E depois pra Palmote Mas parece que não tá acontecendo Nada com ele agora Ou acontece Eu só não entendi muito bem como Agora parece que ele vai evoluir de novo A única diferença dele É que ele vai ficar um pouquinho maior E vai ganhar um T no nome Sim É Pokémon Às vezes não precisa fazer sentido não Olha isso É exatamente o mesmo Pokémon Cara Mas pelo menos Ele aprende um ataque muito forte Que é o Revival Blessing Esse ataque literalmente Pode reviver outros Pokémons E isso é muito bom Já vamos aproveitar pra ir no torneio Pra gente conseguir a próxima cor de Pokémon Inclusive eu podia ir atrás de uma Paradoxo Que é muito forte Mas não vou ter que tirar minhas decisões agora Opa Organizador Eu tô pronto E quero conseguir a minha próxima cor É, mas qual foi seu Pokémon? Ah, foi um Palmod Tá bom, né? Beleza? Vamos carregar a nossa próxima cor E tomara que seja azul Azul, cara Por favor, azul Vamos clicar aqui E é azul claro, mano Tá, azul claro Eu acho que é um pouco mais complicado Se a cor fosse diferente Talvez eu ia conseguir atrás do Palafin Mas eu acho que não vale Mas pensando bem Se a gente tem um inicial verde A gente também pode ter um inicial azul E eu acho que vai ser exatamente isso que eu vou fazer E é óbvio que eu tô falando do patinho mais estiloso de todos O Quaxley Que inclusive tem um cabelo bem bonitinho, cara Ele tem um topete muito da hora E sim O Quaxley vai ser o meu Pokémon da cor azul clara Então, Quaxley, venha cá Porque você vai ser capturado Não era muito ideal eu ter dois Pokémons lutadores no meu time Mas quem não tem cão caça com gato, né? Então, dadas as minhas opções Eu não tinha muitas alternativas além dele Então, Quaxley, tá na hora de você evoluir, hein, carinha? Vamos dar aqui É, peraí É, algumas Harikens pra ele Porque ele tem que evoluir E tem muita gente que acha o Quaxley ruim Mas eu acho que muita gente vai ficar maluca Quando ver o quão forte ele é Agora que ele virou um Quaxley Ou ele fica bem feinho Eu não vou mentir, não Mas quando ele evoluir de novo Aí ele vira o Pato Supremo E tá aqui É o Quacoaval Boa, Quacoaval Você vai ser o meu Pokémon da cor azul clara E dá pra perceber que ele tem bastante essa cor ali E faltam duas cores Que uma delas tem que ser o do meu lendário E a outra do meu paradoxo E agora é uma boa hora pra começar a pensar neles Beleza, já vamos chegando aqui E organizador O meu Pokémon da cor azul claro É o Quacoaval Então tá, né Agora eu já posso sortear Qual vai ser a minha próxima cor E tomara que seja Não sei, qualquer cor tá indo bem Eu só não quero que seja alguma cor relacionada à água Porque aí eu me ferro Vamos ver E olha É a cor branca A cor branca na realidade é muito boa Porque pode ser Pokémon do tipo gelo E por incrível que pareça Eu não tenho Pokémon do tipo gelo Que é muito bom E eu acho que é exatamente isso Que a gente vai procurar agora Pokémons do tipo gelo Quer dizer, uma paradoxo do tipo gelo seria melhor Mas eu também posso ir atrás de um lendário do tipo gelo Ah, eu acho que um lendário vai ser bem melhor Do que uma paradoxo do tipo gelo Que é a ideia perfeita já E pra conseguir esse Pokémon Eu vim aqui no Bioma da Neve Porque o meu objetivo É capturar aquele tigrinho ali O Chienpau Ele é um lendário do tipo gelo e dark Eu sei, eu sei, eu sei Eu já tô com bastante Pokémon dark no meu time Mas eu acho que ele vai valer a pena Já que ele é muito forte Então Chienpau, você vai vir pro meu time E é claro que pra capturar ele Eu tinha uma Master Ball na manga, né? Eu não vou capturar um lendário sem uma Master Ball É loucura demais E olha só, perfeito, cara Ele já veio até com uma Life Orb já capturado Que é muito bom A nature dele tá ruim Mas isso aí a gente pode ajeitar depois Com esses cinco Pokémons aqui A gente já tem quase o nosso time completo Só fica faltando o sexto Pokémon Que pode ser uma Paradoxo Ou algum Pokémon de outra cor Ou tipo, no caso, né? Agora sim, vamos chegar aqui de novo E organizador, eu tô pronto pra conseguir o meu último... Eu ia falar tipo, mas eu já tô acostumado demais A última cor Então vai lá, meu filho Beleza, vamos ver Cara, tomara que venha a cor vermelha Eu acho que nem precisa mais Mas tá bom, né? Vamos ver É óbvio que ia vir a vermelha, né, cara? Mas agora eu acho que eu nem quero capturar um Paradoxo mais Eu já capturoi o meu lendário Então eu não posso ir atrás do Coraidon, por exemplo Então é só um Pokémon vermelho mesmo Então é por isso que o meu Pokémon da cor vermelha A gente vai achar aqui na mesa E não, não é o templo do Moutris que tá ali do lado E sim o Armouroud Se não me engano, a gente pode achar ele agora Ou durante a noite Então a gente vai ter bastante tempo pra procurar ele Se tudo der certo Eu já saio daqui com o time completo praticamente Só falta treinamento E olha só, tá aqui na frente Armouroud O nosso Pokémon Tanto do tipo fogo Do tipo psíquico E da cor vermelha Que era exatamente o que faltava Pra gente completar o nosso time Perfeitamente, cara O problema vai ser a gente capturar ele Porque parece que ele não é um Pokémon fácil De ser capturado, não Mas ainda tem o Quick Ball pra caramba Não é possível que vai ser difícil E olha só, perfeito Armouroud capturado E agora a gente só tem que treinar o nosso time Pra deixar ele perfeito pro torneio E eu realmente tô animado pra ele Tomara que tenha muitas batalhas E beleza, tudo pronto Todos os Pokémons treinados E organizador Quem vão ser os meus oponentes? É, então, né? Só tem um Peraí, você tá me dizendo que só tem um oponente no torneio inteiro? Então, né? Todo mundo viu ele e ficou com medo Ai, cara É sério isso? Eu já tava esperando que eu ia ter várias batalhas Não vai ter graça nenhuma eu virar campeão regional desse jeito? Ah, não Mas fazer o quê? Todo mundo ficou com medo dele Tá bom, né? Então eu acho que eu vou ter que parar aí pra cima desse cara Porque alguém ia ficar com medo de um cara normal no torneio? Poxa, nem tem sentido Pelo menos dava pra tentar, né? E eu acho que eu tô começando a perceber por que o pessoal tava com medo Mano, que roupa é essa que esse cara tá usando? Ela nem faz sentido Mas tá bom, a gente tem que tentar derrotar ele Opa, amigo Vamos batalhar e... Ele não fala Tá, eu... Até eu tô ficando com um pouco de medo agora, cara Mas vamos lá Parece que o primeiro pokémon dele é um Skelerdid E o Skelerdid a gente não tem como fazer muita coisa Ele é bem mais forte que a gente Mas mesmo assim eu posso vir com o Aqua Step aqui E aumentar bastante a minha defesa Ai, não aumentei tanto assim não Tá, eu acho que aqui a gente vai ser derrotado Mas não faz mal Porque aqui a gente pode vir com a nossa Nelscarada e derrotar ele O Snillers A gente tem que trocar e ir pro Goldengo E Satamite, caraca Aqui as minhas jogadas foram muito boas Caraca, mano Mano, ele deu Hit Kill no outro Beleza Aqui ele vai dar um ataque Dark, provavelmente Então a gente vai pro Palmot Com o Palmot ele deu ataque Dark Mas não conseguiu fazer muita coisa Eu posso usar Revival Blessing E reviver o Quacoaval Com o Quacoaval de volta A gente pode usar Bull Cup Pra deixar ele mais forte E agora a Quacoaval tá na hora da vingança Close Combat nele E agora o Mox também ativou Caraca, mano Tá O Snillers volta, consegue derrotar Mas não faz mal Porque o Palmot é derrotado também, né Mas tá, aqui o Amorud pode vir Usa Psyche A Raterene Toma um Armon Cannon Nossa, foi muito dano Mas foi quase, cara Tá, ela me deixou paralisado Mas não faz mal Flame Tower na cabeça E o cara tá invadindo o campo, hein Tá, beleza Diamond Storm Quase derrotou Mas Goldengo chega aqui E Make It Rain Com mais um Beleza Tá, o último é o Alomomola Cara, esse Pokémon aqui é uma porcaria Quer dizer, ele tem uns ataques Que deixa ele mais ou menos Mas, ah, quem tem medo de Alomomola Pelo amor de Deus, né Toma um ataque E eu sei que você vai usar Ataque de proteger, né Ele vai ficar fazendo Stall Mas, cara Stall é pros fracos Aqui a gente derrota mesmo Power Trick Pera aí Agora tá com pouca vida Power Trick E beleza Parece que eu consegui ganhar O torneio das cores também E tô a um passo De virar o campeão regional